O ex-governador Siqueira Campos precisou ser internado em um hospital particular de Palmas na tarde de ontem. O político, de 94 anos, sentiu fortes dores e foi levado para receber atendimento médico por volta das 16 horas. A família informou que ele precisou dar entrada em uma unidade de terapia intensiva após passar por uma bateria de exames, para que a equipe hospitalar possa fazer o acompanhamento do estado de saúde. O ex-deputado Eduardo Siqueira Campos, filho do ex-governador, informou que ele ainda está consciente, conversando normalmente e recebendo medicação para amenizar as dores. Essa não é a primeira vez que ele precisa ser hospitalizado no último ano. Em setembro do ano passado, o ex-governador também precisou ser hospitalizado após ter uma obstrução intestinal e infecção nos pulmões. Na época, foi descoberto um fecaloma, ou bolo fecal endurecido no intestino fino. Em julho do mesmo ano, Siqueira Campos foi internado em um hospital de Palmas para tratar uma pneumonia bacteriana e chegou a dar entrada em uma UTI.